100A, aí para ter acesso tem que soltar esse parafuso aqui, com três parafusos dentro, aí só vou bateria aqui, certo? Chave geral da máquina. Essa trava, é trava tanto para o transporte, como para a pano de tensão. Quando eu mexer ali, o cara levanta, aí tira ela daqui e passa os parafusos. Aqui tem o alternador, essa luzinha vermelha aqui, ela fica todo o tempo ligada, o pessoal encurca com ela aqui, porque está pegando fogo, mas é muito mais. Aqui a gente tem o filtro lubrificante do motor. Ela só apaga se desligar geral aqui, né? Só se desligar geral, aí ela apaga. Motor de partida, aqui é o freio, aqui ele pega o óleo, para fazer a conferência dele. Agora porque ela está em garantia e está na revisão, não tem necessidade, né? Mas abriu aqui, ela tem um nível de óleo, óleo de freio. É óleo de freio, mas ela vem com óleo de freio, só que quando eu faço manutenção, eu já faço óleo para 10 trim, né? Óleo de freio que o óleo repara. 10 trim? Mas só 10 trim. Ou o que isso dá para parecer, que é óleo de freio. Combina, silencioso. O motor é o C? Cumis? Não, esse aí é o SEDEC. SEDEC. Ele é o famoso Cumis chinês. Cumis. Se eu olhar, ele é todinho, mas ele é o Cumis todinho. Ele é o mesmo modelo daquela marca ali, eu estou olhando. Só que ele é SEDEC. SEDEC? SEDEC. SEDEC. Uma marca do Cumis chinês. É SEDEC. É rápido, né? Não, porque ele é assim, ele tem um desenho da Cumis ali, mas ele é fabricado pela SEDEC. SEDEC. Aí fala motor SEDEC. Mas ele é o Cumis chinês, tu fala. Ele é totalmente chinês. Só que ele é em cima desse motor todinho aí. Isso aí é um nacional. Se você olhar aqui, pode pegar bico, turbina, o que for de botar nesse motor aqui, funciona normal. Ele só é fabricado lá. E aí, pode pegar bico. Aqui, são os radiadores. Aqui é um bocal de abastecimento do óleo diesel. Aqui é um bocal de abastecimento do óleo diesel. Ela pega 200 litros. Tem uma peneira aqui nele, para o carbo de boiado. E também dá trabalho com o barco de abastecimento. Aqui é um radiação. O barco de abastecimento do óleo diesel. Não vai limpar aqui. Aqui é um radiação. O barco de abastecimento não vai limpar. O radiador faz a transmissão do ar condicionado. Aí é um intercooler, radiador de óleo, radiador de água. Aqui tem uma trava, tá? Aqui é uma caixa vazia. Antigamente era uma caixa de ferramentas. Agora vende esse dinheiro. Para pegar um tire aqui, dá para fazer uma caixa de ferramentas. Desses aqui, tem o mínimo, que é o L. Está todo mundo vendo aqui? Uhum. O médio e o máximo. Isso aqui é para ver a quantidade de água que tem no diesel. Eu sei. Eu passei aqui. Aí ele vai te marcar. Aí como a água decanta, separa, né? Ele vai te mostrar se tem água no combustível ou não. Aí a saboninha aqui sobe. E ela trabalha aqui, ó. Muita água baixando. Para sangrar ele é fácil aí? Tem que tirar aqui, ó. Está todo mundo vendo aqui? Uhum. Sim. Vamos para sangrar, tirar esse palanjo e tirar esse daqui. Aqui tem até um filtro nessa ponta aí. Tem um filtro aí? Tem. É bom as vezes limpar esses filtros e corta ou não é necessário? É, para ela perder força e trocar os filtros que ela não fizer nada, pôr de cima desse filtro aqui que ela sujeira estar todinho aqui. Principalmente com o S10. É, está todinho nesse filtro. Aqui tem um filtro na água. Como o filtro dela é ar, ar e óleo, tem que lembrar de tirar a água ali, igual o caminhão. Quem diz o caminhão faz. Certo? Certo. Aqui a gente tem o compressor de ar, o que é o filtro racon, que é o primeiro que vem do tanque, que é o separador, né? Temos outro filtro aqui dentro aqui, que é o secundário, já no pé da bomba. São só dois filtros de combustível. Válvula PU, que regula o ar do freio. Compressor do ar, para fazer o ar para ela frear. Essa bombinha aqui, tem uma bombinha? Não, isso aqui é só um, para quando o cara for querer acoplar, tapando aqui. Bota a luva e bota a coisa aqui. Sem cilindros. Muito freio, né? É um módulo. Aqui são dois filtros, igual as outras máquinas. Solta a borboleta aqui, ó, vai abrir a traçadeira. Aqui é acesso aos dois filtros de ar. Um primário e o outro primário. Aqui é a barriga de óleo. Aqui é o mínimo e aqui é o máximo, ela está no máximo. Trabalhar nesse padrão aqui sempre. O óleo que vai aqui é o 15W40. Universal. Universal. Interessante. É o Petronas, que é o indicado pela garantia, né? Uhum. Fazer o abastecimento do óleo. Aqui, ó. Coisa aí. E para tirar o óleo ali embaixo. Abaixo. Abaixo aqui do motor. É, tem um dreno lá no kart ali. Bem em cima do bujão. Boa, boa. Aí o óleo que vai aqui dá 40, pega 20 litros. Certo? Aqui atrás. É meio ruim de ver lá, mas tem um nível de diferencial ali. É bem no meio. Embaixo tem um dreno. O óleo que vai aí é o 90. Vou colocar só o nível. O óleo vai trabalhar agora. Tem gente que não vai fazer revisão, né? Vai só pegar uma linha e trabalhar. Se quiser olhar para completar, olha ele lá no meio. Olhou, tem que ver o óleo e ele tem que jogar o óleo para fora. Está baixo ali, tem que botar o óleo ali até ele jogar para fora. Para tirar o óleo para trás e vai. Mesmo no cu, barras separadas. Aí pega 16 litros lá no diferencial. É o óleo 90. Aqui, todas as partes podem igual. Aqui ela vai pegar 3 litros mais ou menos. 3 a 4 litros. Essa setinha aqui tem que estar para baixo aqui, olha. Ele vai abrir esse bujãozinho aqui, olha. Ele vai dar mais ou menos bem aqui, olha. É o nível do óleo. É. E esse Allen grande aqui, ele é tanto abastecimento quando ele estiver aqui, e quando ele estiver aqui em cima, a seta vai estar retinha aqui, olha. Pode ver que ele é retinho, olha. Vai estar aqui. Aí tu bota o óleo por aqui até ele jogar por aqui, olha. Lembrando, ele é separado de lá. Quem for trocar esse óleo futuramente, é separado. Bota o óleo lá, ele lá. Tem que botar a roda por roda. E o nível é aqui. Se for drenar, ele para baixo aqui. Com a seta para cima aqui, ele vai jogar o óleo aqui em cima toda. Certo? Com a seta para cima separado. Uhum. Olha a dúvida aqui. Tirei a drenagem só na bombinha ou tu acha algum parafusinho, alguma coisa ali para ajudar? Não, no final eu tirei só, para tirar mais rápido, não sei se vocês viram, botar a máquina de pôr em seca. Eu tirei só na bomba. Aí ela atrasa a partida. Aí se for tirar, para folgar para ser mais rápido, pode soltar os parafusos aqui, olha. Isso daí, olha. Do retorno. Ah, tá. Aí ele vai jogar o óleo por aqui. Dá uma folgada nele, vai bombando, ele vai jogar o óleo e tu fecha e pede para o cara ligar lá. Mas só na bombinha, né? Ele é bem gostoso, Tiago. A outra. A outra. Aí só bomba aqui. É, pois é. Só bomba aqui. Vai dar pressa no cara. Só que demorou. O cara quer tirar rápido. A bateria que estiver meio ruim já compensa mexer lá. Já compensa o cara tirar aqui. Força mesmo. E o diesel é opcional do cliente? É. S10 ou comum? Não. É indicado pela lei brasileira, da fábrica do basteiro de choque. Não. É indicado para o S10. É quase topizado. E no comum não saiu ainda porque tem muita coisa no comum. Mas fica com critério de vocês. Eu, por experiência, indico o comum. Porque o comum, por mais que ele seja um pouco mais sujo, ele tem lubrificante. Não influencia nada em parte de garantia da máquina? Porque nesse caso aí, na questão de injeção já não tem garantia. Porque a gente nunca sabe como é que vem da balsa. Da balsa passa para o caminhão, do caminhão vai para o posto, vai para o galão até chegar na máquina. Então esse negócio de garantia, a não ser que seja curto, em prazo curto de hora. Tipo, não lembro agora quantas horas é. Mas, tipo assim, com 80 horas ela deu a ser feita, vai cobrir a garantia. Pode cobrir como pode não cobrir. Se pede a análise de dízio, pede para tirar os filtros, manda... Até não importa qual dízio que esteja usando. Não. Não? Não. Pode ser comum com coisa. Geralmente, isso aí, negócio de sistema de injeção é... Eu falo por experiência mesmo. Sistema de injeção, a primeira coisa que eles pedem é... Que eles alegrem como é que... Eles sabem como é que o dízio é usado. Como é que foi a máquina de círculo. É porque a gente tem uma dessas aqui lá e ela usa o comum, né? Daí, hoje ligaram lá e disse que era para trazer o S10. É porque na relação, igual eu estava falando, pelo negócio de fábrica, igual o caminhão que tem que usar arro. A máquina, graças a Deus, ele não tem que usar aquela porcaria. Mas... Como o S10 é muito seco, ele faz dar muito problema por causa de lubrificação no sistema. Por isso que eu digo comum, cara. Comum nunca me deu de cabeça. Agora o S10, igual eu estava falando com o rapaz ali... No vídeo que eu falei, a batata para quem usa o S10, quando ela der umas 500 horas, ela vai começar a falhar. Porque aquela porra todinha que ele cria, tipo uma cola de gordo de sapateiro, vai tudo por fundo ali. A primeira coisa que ele vai é cumprir aquele quilo, estravar ele. E o comum ela não faz isso. Por mais que os caras falam que o comum é mais sujo, dá mais água... Não faz isso. Já percebeu. Beleza? Aqui é o condensador do ar condicionado, tá? É separado de lá. Aí aqui ele tem uma telinha. Só o sabão boleto aqui. Aqui. Alguém está um canivete? Opa. Estão preparados. Oi. Estão preparados aqui todos? Aqui. Tá preparado aqui. Aqui é para limpeza. Aqui é para limpeza. O cara foi lavar, batear, tira aqui e para limpeza. E usa aqui para entregar tanta sujeira nele, porque ele trabalha puxando, né? Aí tem a hora que for fazendo em peso, pode bater água, pode bater produto, sem problema. E aqui é a caixa do ar condicionado, a serpentina que fala. Ela tem um filtro aqui, que é trocado nas elinões, ela é para trocar com 500 horas, quem quiser que troque antes, quem quiser que troque antes, tem que solicitar lá na revista. Esses filtros aí só pode bater ar, né? Pode bater ar, não pode bater nem água, só que troca. Troca, né? Troca direto. Troca direto, porque ele corre isso de furar, né? Aí se ele fura, ele começa a passar por ele na serpentina, a serpentina trabalha suada. Aí vira um barro, aí o cara fica falando, rapaz, venta aqui, mas não gela, porque está tudo abertinho ali. Beleza? Aí tem um filtro aqui e outro por cima lá. São dois filtros. São dois filtros. E aí, olha. Ninguém olha para isso aí não, de sua folgaria. Vamos fazer na roupa? Vamos trocar, vamos trocar? E tem gente que fala bem daqui, hein? Beleza, gente? Condensador, o sistema do condicionado dela é todo aqui. Vou trabalhar em Juntira, bota uma chapa aqui para quebrar o mesmo na madeira do caralho. Matheus, ali naquele sloganzinho ali, tá dizendo assim, que esses suítes tem que ser trocados a cada meio mês, no caso 15 dias E como é que você fala? Rapaz, como é máquina de prefeitura, isso aí vai trocar no malembar na revisão, que os caras cortam tudo Mas o senhor tem que obedecer aquilo ali É, o correto é a indicação, mas ninguém, principalmente prefeitura Primeira coisa que o pessoal aqui não acha Não tem galante Eles falam assim, ah não, é coisa demais, é caro demais Certo? Essa roda aqui é do mesmo jeito O filtro nós tem lá, mas os caras aqui vão comprar Recurso tá pouco Do lado de trás lá, que eu tava falando que é o bujão do nível Esse aqui é igual aquele lá Aí ó Bujão do nível ali Tem ali embaixo Ali tem o burrinho do freio dianteiro não É separado do traseiro pro dianteiro? É separado Ah tá, porque lá atrás você mostrou também É, ali tem aí Aí a mesma coisa repete ali É, ali deve ter o comando da lâmina, as cruzeiras É o comando da lâmina aqui, da concha ali, é tudo ali dentro E esse comandinho pequeno aqui? Esse é o da direção É o da direção A direção? É o Obtrol Caraca Na verdade o Obtrol é aqui né, mas a direção foi feita aqui É o da direção foi feita aqui, é o da direção foi feita aqui Tá dando alto mesmo, mas esse aqui não é o padrão Lá na outra lá era ruim de ver, não sei quem tá lá Essa transmissão você olha tanto parada como funcionando ou que você funciona Só funcionando Só funcionando Só que tipo assim, depois que o cara tá trabalhando uns dias nela, igual eu tô chegando aqui, tô vendo, tá bem aqui Uhum Depois que um dia que o cara tiver nela, quando ele olha ela fria, ele sabe que ela tá no nível É, a que funcionar ela É, ela vai funcionar, geralmente elas vêm um pouquinho acima, mas ela tem que tá nesse padrão aqui do quente pra tá refrigerando normal, mas ela não pode passar daqui Esse aqui fica abaixo Esse check aqui Segundo Vocês tão vendo aqui? Uhum Entre esses dois É Ela vai tá aqui, eu vou sair dela trabalhando aqui pra ela não ficar trabalhando muito quente Mas ela não pode passar daqui Certo? Quando funcionar eu tiro de novo pra vocês Aí ó, ela trava, tá? Girou, ó Ela vai segurar, pô Aí vai folgando aqui, ela solta Beleza? Nível do óleo hidráulico E pra olhar o nível dela é do jeito que ela tá aqui, os pistão recolhidos. Tudo que for máquina, não sendo a patrão que tem jogada lama no chão, é sempre com os pistão recolhidos. Aí essa bolinha aqui, ó, ela trabalha aqui, tá? Principalmente quando levanta lá, porque vai óleo. O cara me perguntou lá em Alto Paraíso porque que tava com defeito que a bolinha mexia aqui. Obrigado. Aí aqui vai dois filtros hidráulicos, aqui dentro, um aqui e outro aqui. Um é retorno, outro é sucção. Aí tira a tampinha aqui, basculha ela aqui, pra fazer abaixecimento de óleo. Pode botar pela válvula aqui, ou pode botar por aqui se for trocar o filtro. Toda vez que for mexer aqui... Tira o ar, né? Tem uma válvula aqui de alívio, pra não voar a tampa na cara do operador. O do mecânico. O do melújo também. É, o do melújo. Tá aqui, ó, Val. O sistema de filtro hidráulico é todo interno. Tem que aliviar aqui que é pra tirar a pressão. O sistema de filtro hidráulico é tudo interno. Tudo interno. Tem nenhum forno. Aí ela trabalha um onde o óleo retorna. Por cima aqui, ela joga por dentro do filtro, passa dentro do filtro assim, e o outro ela puxa por dentro do filtro também. São dois filtros. Aí a válvula é aqui, tá? Das outras ela aqui, mas essa aqui é aqui, ó. Sempre que for mexer aqui, tirar a pressão. Ó, viu? Aqui dentro tem o freio de mão. Tem as bombas aqui, tomando a transmissão. O filtro da transmissão dela é um só, tá? É só um aquele lá dentro, lá ó. Lá em cima ali, bem em cima da transmissão. Essa aqui é a transmissão dela é com a vítima. Olha. Essa pega 18 litros. Tem uma outra que tem um cartezinho rodeado de parafuso, ela já pega 14. Essa aqui pega 18. 16 é 18. É? Hã? Ela é ZF. Ela é 28. 26 mil. Quem conseguiu. Certo aqui? Certo. Fechou. Pontinho vermelho também igual da patrão. Esse aqui é da patrão ali, mas esse ponto vermelho é ponto de 2ªªªª, já falta um vermelho nesse aqui, tá? Tudo pôs no educação Aqueles aí, né? Não, pelo amor de Deus Amarelo Tem gente que bota graxa ali Já botou graxa ali Ah, essa aqui não liga, né? Você não tá ligando, não Vamos na outra Pra que até o dono dela Chega com o ódio Essas duas estão sem óleo Fernão da frente Fernão da frente